Glória a Deus! Hoje é 13 de outubro, quinta-feira. Oh, glória! E mais esse dia o Senhor nos concede vida, poder e suficiência. E o tema nosso devocional do peregrino rumo ao céu de hoje, comida eterna. No Evangelho de João, lemos o relato das pessoas desesperadas procurando pelo Senhor Jesus. Lemos. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberias, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Evangelho de João, capítulo 6, versos 22 e 25. Vemos essa multidão buscando ansiosamente pelo Senhor Jesus. Depois de muito procuraram, encontraram. Para nós, essa multidão procurando arduamente pelo Salvador seria alvo de elogios, não é mesmo? Só que Jesus conhece o profundo e escondido e revela que o interesse dessa multidão era outro. Vejamos. Respondeu-lhes Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo, Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Evangelho de João, capítulo 6, verso 26. A palavra que Jesus traz é surpreendente. É surpreendente. Jesus conhece o coração humano. Em vez de elogiar a multidão, ele revela suas verdadeiras intenções. Eles haviam contemplado o milagre da multiplicação dos pães. E agora estavam atrás de Jesus, pois esperavam novamente serem alimentados fisicamente. Pensavam em ouvir uma palavra de Jesus e depois receber pães e novamente se fartar. A palavra de Jesus foi dura, mas com o objetivo amoroso de lhes ensinar uma profunda lição. Continuando o relato. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Jesus revela que o foco deles estava errado. Eles tinham que trabalhar pela comida que permanece para a eternidade, a qual Jesus lhes daria. Mas eles estavam procurando somente pela comida que perece. Assim, também, muitos hoje estão correndo atrás de Jesus somente pela comida que perece. Não estão interessados na comida que subsiste para a vida eterna. Hoje, muitas igrejas chamam as pessoas dizendo O pobre vai ficar rico. Vocês vão dobrar seu patrimônio. E daí, as pessoas correm diante dessa promessa. Ou seja, não estão atrás de Jesus para ouvir a palavra da vida eterna. Querem apenas aquilo que perece. Jesus repreendeu aqueles que estavam correndo atrás dele. Apenas porque queriam pão. Para estes, a palavra da salvação era um detalhe. E o que importava era o pão que eles esperavam que Jesus lhes desse após o sermão. Jesus abençoa as nossas vidas em todas as áreas. Mas é preciso entender que o mais importante é a riqueza espiritual. Não adianta o pobre material ficar rico e continuar pobre espiritualmente. O ponto é justamente aprender a dar mais valor ao reino de Deus do que as coisas dessa terra. E tudo o mais o Senhor irá nos prover. Jesus tem muito mais a nos oferecer que bens perecíveis. Ele tem a vida eterna glorificada para nós. Continuemos a análise do texto do Evangelho de João. Lemos. Evangelho de João, capítulo 6, verso 28 ao 30. Repare como Jesus está expondo uma realidade que somente quem conhece o escondido pode expor. Quando perguntado para as pessoas o que seria realizar a obra de Deus, Jesus diz que a obra de Deus é crer nele. Quando Jesus diz isso, a resposta deles é surpreendente. Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles duramente respondem a Jesus, mostrando que os sinais que eles haviam visto Jesus fazer para eles não eram suficientes. Agora, aquela multidão que parecia tão piedosamente buscar a Jesus se revela hostil ao Senhor. E, de fato, comprovam que só estavam buscando a comida que perece. Continuemos a leitura do relato. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Evangelho de João, capítulo 6, verso 31. A multidão segue provocando a Jesus. E quando eles falam do maná, é como que dizendo que o que Jesus fez ao multiplicar os pães, Moisés também tinha feito com relação ao maná. Diante disso, Jesus responde. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e da vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais será fome, o que crê em mim jamais será sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não creio. Diz o evangelho de João, capítulo 6, verso 32 ao 36. Jesus esclarece que quem fez o milagre do maná não foi Moisés, e sim Deus Pai. Assim como o maná era como o pão caindo do céu, agora o pão do céu que dá vida ao mundo é o Senhor Jesus. Eles pedem o pão e Jesus revela que o pão é ele. Talvez eles não gostaram da resposta de Jesus, mas Jesus vai além da fome física. Jesus vai na mais profunda necessidade humana, a fome e sede existencial. O desejo de encontrar rumo, paz, é algo maior que apenas suprir necessidades diárias. E Jesus Cristo é esse pão e essa água que sacia a nossa alma. E aquele que vai a Jesus buscando esse saciar, será saciado. E Jesus revela a verdade oculta que aquela multidão de fato não cria nele. A impressão que muitos poderiam ter é que Jesus não estava interessado naquelas pessoas. Mas Jesus esclarece que tinha um real interesse pelas pessoas e que não queria lançá-las fora. Vejamos. Todo aquele que o Pai me dá e se virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Evangelho de João 6, 37. Jesus não irá lançar fora aqueles que vão a ele. Justamente por isso, Jesus ensina aquelas pessoas que precisavam crer em Jesus para que pudessem entender que a vida é mais que suprir necessidades diárias. Que nós não somos seres somente materiais, mas somos seres também espirituais e que precisamos do pão espiritual para viver. E esse pão é Jesus Cristo. E Jesus é o alimento para toda a eternidade. Infelizmente, muitos lançam Jesus fora nas horas de dor e aflição. Nas horas onde não encontram a resposta. Não se esqueça que Jesus entende o que é sofrer. E justamente por isso ele tem o poder para te consolar. Lançar Jesus fora é ficar preso ao sofrimento. Estar com Jesus é ver o sofrimento ser subjugado pelo consolo e o poder que emana do Espírito Santo para nós. Não lance Jesus fora, pois toda lágrima será enxugada. O fim não é o sofrimento, o fim é a glorificação. Vamos ao final do texto. Assim, terminamos essa reflexão. Não seja como aquela multidão que corria atrás de Jesus só pela comida perecível, mas não acreditava em Jesus como enviado de Deus. Não lance Jesus fora. Jesus sabe de todas as nossas necessidades e sempre nessa terra irá nos prover o necessário para nossa vida. Siga colocando o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, não abra mão da tua vida com Jesus e você sempre será abençoado. Ao errar, não se conforme com o erro, mas peça perdão e livramento e viva para a vida. Pois com Jesus vivemos para a vida eterna. Sem ele as pessoas somente vivem para a pior morte que existe, a morte sem Deus, que levará a danação da alma. Não coloque o reino de Deus em último lugar em sua vida, mas sim em primeiro lugar, pois a eternidade pode estar somente distante. Há algumas horas, choremos. Deus Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, eu oro. Senhor Jesus, eu creio em ti. Sem ti eu poderia ter tudo e não teria a real paz. Tudo seria apenas gastar tempo com coisas que só poderiam me dar um momento. Mas contigo posso não ter tudo, mas tenho o maior tesouro, a vida eterna glorificada. Contigo posso dormir e acordar, sabendo que minha vida gira em torno de algo infinitamente maior que o momento. Obrigado, Senhor Jesus, por nunca ter me lançado fora. Obrigado pelo teu amor e perdão. Continue a me ensinar os seus preciosos caminhos de vida eterna. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra preciosa para nós nessa quinta-feira. Você que acompanhou até o fim, isso mostra que você realmente quer o alimento espiritual. Nós precisamos do alimento físico, mas a nossa vida com Jesus não se limita a isto. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso sim, e tudo nos será acrescentado. Amém? Aquela multidão estava atrás de Jesus, mas só porque queria o pão que perece. Queria ver se Jesus ia multiplicar pães novamente. Eles não estavam interessados de fato em Jesus. Que nós estejamos de fato interessados em Jesus nosso Senhor, que nos leva ao reino de Deus. Amém? Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje fica por aqui. Tenha uma quinta abençoada e vitoriosa. O Senhor nos dá o seu desembaraço. A vitória é a noite. A reflexão da noite. Até lá. Paz. Jesus te ama.